Sônia tem 65 anos, há 50 convive com a asma. Ela já sabe, a doença não tem cura, mas pode ser controlada. Por isso, quando se aproxima o mês de julho, que é quando as crises são mais frequentes, é hora de reforçar a medicação. Parece que a pessoa vai morrer, sente aquele abafamento, abafa tudo, assim. Aí tem que tomar, quando eu vou para a emergência, tem que tomar uma injeção para abrir os pulmões, para eu ter ar. Aí começa a tomar nebulização, aí que melhora. Mas tem o de, assim, chuva, esse, como é, de junho até agosto, vamos pedir a Deus, né, que melhora. Nesse período do ano, a mudança constante de temperatura contribui para agravar a situação de quem tem asma e também outras doenças respiratórias. Esse é um período de maior risco para exacerbação de problemas respiratórios, a asma, por exemplo, o enfisema, a rinite. Então as pessoas devem buscar ficar distante de quem está resfriado, porque essa é a principal causa de problema, de fumaça. Ela deve cuidar da sua saúde respiratória usando medicação, se é necessário usar medicação para controlar os sintomas. Essas são as principais recomendações. Segundo os especialistas, o ideal para quem é alérgico é ter acompanhamento médico o ano inteiro. E é claro, tomar alguns cuidados, como não usar tapetes, trocar as cortinas de pano por persianas de material plástico, que não acumulam poeira, utilizar pano úmido diariamente na limpeza da casa, evitar fumar e trocar a roupa de cama de uma a duas vezes por semana. Mas mesmo se com todos esses cuidados a doença insistir, em Salvador existe um programa de controle de asma e rinite que atende de graça os doentes. Hoje, para o atendimento ser efetivado, tem que passar por uma triagem e se enquadrar dentro do programa, as pessoas têm o benefício de ter atendimento gratuito, medicação e ter uma vida melhor, né? Porque através do PRO-A, hoje nós pacientes temos assim uma qualidade de vida muito melhor. PRO-A. Quero mais detalhes do PRO-A. Atenção produção, me dá aí detalhes do PRO-A, senhor Vitor. Vou detalhes aí do PRO-A sobre esses exames gratuitos e a gente informar melhor, tá bom? Agora anote as vagas de empregos que estão sendo oferecidas no Cine e Cine Baió, boa sorte, tá? Hoje a gente ainda tem muitas vagas, aliás, tem orientações, tá? Sobre a prova do concurso da Polícia Militar, tá bom? Primeiro, anote as oportunidades dos empregos para Salvador e região metropolitana do Cine. Três vagas para fiscal de loja, três vagas para consultor externo, duas vagas para marceneiro para atuar na fabricação de móveis sob medida, uma vaga para desinsetizador, tem que ter carteira de motorista categoria B de bola, uma vaga para mecânico geral, uma vaga para ajudante de montagem de elevadores, uma vaga para vidraceiro, o candidato tem que entender de informática, uma vaga para paticeiro. Os postos do Cine ficam no Comércio, Cabula, Cajazeiras e Boca do Rio. Não se esqueça de levar sua carteira de trabalho, sua carteira de identidade, CPF, os comprovantes de residência e escolaridade, pra adiantar aí, tá bom? Gente, hoje é o último dia para que estudantes aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, possam fazer a matrícula em uma das 48 instituições públicas de ensino superior em 20 estados. O candidato selecionado pelo SISU tem que verificar na instituição de ensino que foi aprovado os locais, horários e os procedimentos pra fazer a matrícula, tá? A segunda chamada será divulgada no sábado 2 de julho. As matrículas da segunda chamada serão feitas nos dias 5 e 6 de julho, tá bom? Agora anote as oportunidades do Cine Bahia e boa sorte. 10 vagas para açougueiro, 10 vagas para ajudante de padeiro, 40 vagas para auxiliar de jardinagem urbana, o candidato tem que ter habilidade com máquina roçadeira. 10 vagas para movimentador de mercadoria, para realizar carga e descarga, organizar estoque, 10 vagas para peixeiro, 6 vagas para técnico de operações de telecomunicações, para trabalhar com instalação em equipamentos de internet e telefonia. Tem que ter curso na área, viu? 12 vagas para zelador, 5 vagas para operador de pá carregadeira, para trabalhar com transporte de carregamento e arrumação de baias de estoque. Tem que ter carteira de motorista categoria D de dado ou E. O Cine Bahia fica na Avenida ACM, em Salvador. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 da manhã, às 5 da tarde. Ligou a TV agora? Perdeu aí as vagas de emprego do Cine Bahia? Não tem problema não. Se você entrar no nosso portal Itapuã Online, você vai ver todas as vagas do Cine Bahia e Cine de hoje, tá bom? Agora anote esta boa dica. Você sabe que o Cine Bahia oferece oficinas gratuitas para o trabalhador? Exemplo, a oficina de orientação para o trabalho. Orienta sobre correção da postura, boa apresentação e dá boas dicas para a pessoa fazer um currículo decente, um currículo que realmente atenda todas as necessidades do empregador. E ainda tem, ó, oficina técnica de redação, matemática, informática. Tem informática para pessoas com deficiência, tem telemarketing, curso de técnicas de vendas, de qualidade no atendimento e tem até oficina de oratória, que ajuda muito quem tem problemas com timidez e dificuldade para falar em público. Gostou, né? As oficinas do Cine Bahia em Salvador acontecem de segunda a quinta, com exceção da oficina de orientação para o trabalho, que atende os trabalhadores que aguardam atendimento aí, atende todos os dias, tá bom? Agora o assunto é prova de concurso. As suas provas do concurso da Polícia Militar acontecem no domingo agora, próximo domingo 3 de julho. São 10.435 candidatos inscritos para admissão ao curso de formação de oficiais da PM. Veja os detalhes. As provas serão realizadas pela Universidade do Estado da Bahia, o NEB. O cartão de convocação para os exames será entregue presencialmente aos candidatos entre hoje, 28 de junho, até sexta-feira, dia 1º de julho. As provas terão 75 questões objetivas, distribuídas entre as disciplinas de português, inglês, ciências humanas, matemática, raciocínio lógico e noções de direito, além de redação. Os aprovados nesta etapa passarão ainda por avaliação psicológica, exame médico-odontológico, teste de aptidão física e investigação social, em data ainda a ser definida. São 120 vagas ao todo. Destas, 12 são para o público feminino. Hoje é o último dia de inscrição para o concurso da Marinha. Atenção, lápis e papelzinho aí nas mãos. O concurso da Marinha vai preencher 30 vagas de nível médio. As inscrições podem ser feitas pelo site www.ensino.mar.mil.br. A taxa de inscrição é de R$ 55,00 e, repito, hoje é o último dia para se inscrever, tá bom, nesse concurso. E o SEBRAE, agência de... falando ainda do emprego, né? O SEBRAE, que é a agência de apoio ao empreendedor e pequeno empresário, está promovendo o mutirão com o objetivo de regularizar a situação dos trabalhadores que atuam na informalidade. A ideia é mostrar as vantagens de ser um empreendedor individual. O mutirão acontece até 8 de julho, em mais de 30 municípios baianos. Os colaboradores do SEBRAE estão fazendo aí palestras, oficinas, distribuindo panfletos, conversando com os trabalhadores informais para divulgar a possibilidade de aumentar as vendas e ter mais segurança no trabalho, entrando aí para a formalidade. O empreendedor individual, para você ter uma ideia, entra logo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Pode emitir nota fiscal, tem acesso a benefícios da Previdência, como aposentadoria. Para ser um empreendedor individual, o trabalhador tem que ter um faturamento de até R$ 36 mil por ano. E também tem que trabalhar por conta própria em apenas um empreendimento, viu? Para saber qual o ponto de atendimento do SEBRAE mais perto, basta ligar 0800 570 0800. Tá bom? Anotou o telefone? 0800 570 0800. A ligação é de graça, pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. É uma opção, viu? O coordenador metropolitano do SEBRAE, Richard Alves, deu uma entrevista para a gente e explicou melhor as vantagens de ser um trabalhador regularizado. A primeira grande vantagem é ele passar de trabalhar informalmente como um autônomo que está à margem de todos os benefícios e ele passar a ter acesso a se considerar um empresário, um empreendedor e ele então ter uma série de benefícios que antes não teriam. Benefícios esses como a previdência, né? Muitas pessoas que trabalham hoje por conta própria, eles não têm nenhum tipo de cobertura previdenciária. Então, se tem um acidente de trabalho, uma doença, se é uma mulher que vai ter filhos, eles não têm nenhum tipo de cobertura que garantam esse tempo fora da atividade. Hoje, eles passam a ter, quando se legalizam como empreendedor individual, cobertura previdenciária. Além disso, ele passa a ter, por essa formalização, o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tendo o CNPJ, ele passa a ter nota fiscal. Quando ele tem nota fiscal, um carpinteiro, um pedreiro, um eletricista, um encanador, enfim, todas as atividades autônomas, ele passa a poder prestar serviços para empresas de forma diferenciada. Além disso, profissionais como taxistas, dono de restaurante, dono de pousada, eles passam também a ter essa nota fiscal que vai possibilitar que eles possam fechar negócios, até contratos com grandes empresas. Um outro benefício, ele estando legalizado, é a possibilidade de negociar com os bancos de forma diferenciada o acesso ao crédito, o financiamento para as suas atividades. Porque quando ele é autônomo, ele só pode recorrer, muitas vezes, às linhas de crédito como pessoa física, que não são tão interessantes para quem tem um negócio como as linhas de pessoa jurídica. Está aí, boas dicas para você, está bom? E agora a gente vai saber a previsão do tempo para Salvador e toda a Bahia. Vamos falar agora com a repórter Luizy Calegari. Oi, Luizy, bom dia, bom trabalho para você. Bom dia, Adriana, a gente teve um probleminha, mas agora o link voltou ao normal. Bom dia para você, para todas as pessoas que estão acompanhando a gente. A previsão do tempo de Salvador, pelo menos, é de sol forte o dia inteiro. Algumas nuvens podem aparecer aí, mas não deve chover, de acordo com institutos de meteorologia. Essa também é a previsão para o interior baiano. Sol forte, brilhando e nada de expectativa de chuva. Na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, o dia de inverno vai ser de sol também com algumas nuvens. Também não há previsão de chuva. Aqui na capital, Adriana, faz mínima de 20, máxima de 28 graus. E na cidade de Lençóis, a mínima é de 19 e a máxima não passa dos 30 graus, ou seja, muito calor, também em Lençóis. É com você, Adriana. Pois é, obrigada, Luiz. Bem ao contrário, né, das temperaturas registradas no sul do país. Poxa, caiu gelo, tá chovendo, tá um frio danado, bem gostoso, não é? Para quem gosta, claro. Bahia está previsão, então, de sol nesta terça-feira de inverno. Muito obrigada, Luiz, que está aí ao vivo da Praça Anitta, da Avenida Anitta Garibaldi. O trânsito está fluindo tranquilamente neste momento agora. Você vê aí, bem tranquilo mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falando também sobre o trânsito com Vinícius Cunha, que está circulando para mostrar a você como é que está a cidade, né? Nessa manhã, qual o trecho que tem congestionamento, o que não tem. Então, tá bom. Daqui a pouquinho a gente está falando sobre isso, tá bom? Olha só, um acidente envolvendo dois carros e uma moto deixou quatro pessoas mortas e duas feridas gravemente com o acidente na BR-242.